Música Nunca realizaste um videoclipe? Sim, já realizaste. Já, ok, já aconteceu. Sim, sim. E este, este, quem é que realizou este teu último? O último foi o Made in LX. E na edição estiveste lá ao lado do gajo? Tive. Claro, outra coisa não seria de esperar, não é? Ah, manda para cá, não. Deves ter escolhido até grande parte dos planos. Não, agora vais pôr este aqui. Mas curiosamente já fiz outro vídeo com ele e com o Mundo, em que ele mandou à primeira, isso. Ah, e não mexe? Não mexe. Acontece. Ok. O solteiro, também o pessoal da Cato, o Carlos Afonso, mandou à primeira, boy, não mexe mais. Não mexe mais. Epá, quando isso acontece também é lindo. É como estavas a dizer, músicas, estavas a dizer poetas de caro a 5 minutos, e há outras, é por, esta aqui se calhar, tive que ir dar algumas vezes, epá, ainda não estou, ainda não estou, ainda não estou, ainda não estou satisfeito. É, está ali, ainda há ali uma coisinha, há ali uma boca que ainda não está sentindo. Exato. Epá, e então, demora, não foi à primeira, mas também depois fico satisfeito. Isso é que é importante, é depois tu não sentires, meteste a cena cá fora, e cada vez que... Epá, não consigo ver. É para que aquela parte... Exato, exato. Ah, não, não, epá, demora a demorar, mas depois tu teres orgulho. Isso é que é, para mim, é a parte mais importante. É não olhares para trás depois e dizeres, ali há algo que eu mudaria. Há muitas coisas que tu olhas para trás e que tens dificuldade em ver ou ouvir porque não estavam lá. Não, não. Tenho o orgulho de todas as músicas que eu fiz. Todas. Lido tão bem com elas todas. Tenho muito orgulho, mano. Sério. A única coisa, pá, que me custa ver, pá, é tipo improvisos, não é? Porque acho que a cena do... Tipo, se for um improviso gravado, é uma cena... Porque eu acho que a cena do improviso é uma cena... Como estava a falar da cena do Fado, também... Não devia ser gravada, não é? Tem que resultar ali. Nem deveria haver registro disso. Já, resulta ali, depois ver na posterioridade, é tipo, não há magia. Sim, sim, sim. É fácil surpreender uma pessoa agora na cena do momento, mas depois ver em... Veram novamente... Eu concordo com isso. E às vezes, sinceramente, pá, ali... Eu juro, já houve cenas... Mas há improvisos geniais, mano. Há cenas que... Sim, há improvisos geniais. Há improvisos que têm que ficar para sempre. Mas já houve improvisos. Pá, que eu já tive noção... Imagina que estás assim num dia meio... Já tocado. Deste um improviso. Pá, e nem houve registro. Mas tu, na tua cabeça, pensas que correu mal e aqui eu fazia-me... Pá, não dormi bem, mano. A sério? Mesmo sem haver registro? Estás a brincar com ele? Não, já, porque a cena... Já, porque não tive bem. Porque não brilhei. Senti que não brilhei. Não devia ter improvisado. Aquelas três pessoas que viram... Já, já. Não deviam ter visto isso. E ninguém está a pensar nisso. Claro. Mas eu estou... Não consigo... Já. Não, mano. Não. Já, estamos aqui a ver... A ver a entrevista com o AC. Outro OG. Tu... Tu gostas de entrevistar. É uma cena que tu... Exatamente. Que sentes-te bem nesta pele. Porque senti... Algo que já falámos há pouco. Diz-me uma coisa na televisão em que podemos estar aqui duas horas em que já... Na realidade... Porque no Canal 1 e isso... Justiça de Sousa... Grande entrevista. Sim, sim, sim. Ok. Elas têm capacidade para entrevistar estas pessoas porque são pessoas do meio delas. sejam políticos e elas fazem o trabalho de casa para estas pessoas. Agora, eu acho que não há uma pessoa que conseguisse fazer uma entrevista merecedora de carreira uma entrevista dita de carreira a estas pessoas que eu sou mesmo muito fã. E eu faço o trabalho de casa. Eu vou ouvir os álbuns todos. Estás a ver? Vou ouvir os álbuns todos. Aponto de coisa. Tal, tal. Tipo, curiosidades que eu gostaria de saber sobre esta pessoa que eu... E depois me perguntas às vezes um bocado nerd. Porque isto é que, pá, este canal é um pouco mais para... Para o umbigo, não é? Para o umbigo do hip-hop. Nós presumimos que as pessoas já sabem o que é uma MPC, não é? Tipo assim, pessoal, desculpa, a MPC é um sampler? Não, nós presumimos já que as pessoas sabem o que é que estão a ver. E se não souberem menos. Já existe o Google, não é? Pesquisem, pesquisem. Portanto, o teu intuito nestas entrevistas é... Engrandecer estas coisas. Engrandecer serem também entrevistas clássicas, ou seja, de referência que daqui a uns anos, não. Vamos ver aqui... Vamos conhecer Bossa e C. Vamos conhecer a discografia, a carreira do Bossa e C e curiosidades que eu tenho sobre o percurso dele. E é um bocado, como é que é dizer, cronológico. Ok. É a maneira que eu preparo. Mas faço uma preparação. É tipo de forma... Jornalista, meu. Estás a ser jornalista. E sinto prazer em fazer esse trabalho. Agora, por acaso, essa é uma rubrica que é na mira, pá, que é pessoas que eu considero um pouco mais lendárias, com alguma carreira e com alguma discografia. O Bossa e C, o Ace, o Bomba Jack, o NBC, o Carlão, o Pac-Man, não é? Pá, pessoas que eu admiro e sigo a carreira deles e gostava de saber imensas coisas. E tu próprio satisfazes a tua curiosidade, não é? Exatamente, exatamente. É um pretexto. Essa é a parte mais importante, não é? Explica lá... Ué, por exemplo... Eu até posso confessar aqui uma cena. Eu fiz uma cena com o Regula, mas ainda não está fixe, mano. Então? Como ainda estou a adiar com o Cruz Feider ou com o Mundo. Porque há pouca coisa que eu não sei. Ah, já. Não é tipo... Conta lá aqui àquelas pessoas, pá, aquela nossa aventura. Que nós nos rimos muito e que só nós é que sabemos. Exato. Estás a perceber? E eu posso dizer assim, é meu amigo, mas há muitas curiosidades que eu não sei. Sim. Ou seja, é estes meus amigos, tipo o Regula, o DJ Cruz, o Fader, o Mundo, que tem mais estrada com eles, mais vida, mais... Mais compacidade, mais história, já. Pá, tem que ser um... tem que pensar bem. Ok, ainda não fizeste entrevista, ainda não fizeste, portanto. Por acaso já fiz. Ah, já fizeste. Então como é que vais a fazer isso? Vou fazer novamente. Vais fazer novamente, mano? É, é, é. Não estás satisfeito, não. Vais fazer outra vez a conversa. E vais-me surpreender agora, caraças. Porque eu estou a fazer perguntas e não estou à espera. Não, não. E não estou a dizer que foi ele que foi eu. Posso também ter sido eu, também. Estás a perceber? Não... Não sei nada. Mas tu és perfeccionista a esse ponto. Motherfucker. Porque eu quero exatamente... Estás a dizer uma cena. Não, isto foi bom, mano. Isto foi bom. Seja um videozinho, comenta aí desse do arquivo. Ok, estes sete minutos estão mesmo fixos, estão mesmo bacanas, tá. Mas só que... É pá, seja uma música, seja esta aqui, por exemplo, sendo assim. É uma música que eu quero que transpareça, que não... E não é. Que não é ambiciosa. Não é tipo, olha o regresso, o novo hit. Não, mas não transparece nada isso esteticamente. Não há... Até parece um brinde que podia estar dentro de um álbum, a faixa 16, né? Que é uma boa música, né? Mas eu gosto de transparecer isso, para seres cool, tipo... É isto aqui, o gajo faz sem esforço nenhum. Não, mano, é isso que eu estou a dizer. Eu fico a preparar, a ouvir os álbuns, para que fique um bom trabalho. Respeito, meu. Olha, eu confesso que aqui, o que sucede aqui é exatamente o oposto. Aqui a premissa é outra. Aqui é a cena mais espontânea possível. E é válido. O Três Pancadas já é um bocado nessa cena. Sem grande... Não há script nenhum. Mas aqui eu percebo que a tua proposta é outra. Aqui a proposta é fazer uma entrevista que vai ficar aqui no YouTube. E a malta daqui a 10 anos, foda-se, o bossa, e se for entrevistado pelo Samuel, vamos ver quem é o gajo. O que é que ele tinha a dizer na altura. As coisas realmente importantes para ficarem na pedra. E há. E, pah, pelos vistos, faz o trabalho jornalístico. E é assim mesmo que se faz. Luís Seixeira. Tupac ou Biggie? Tupac ou Biggie? Rápido, sem pensar. É o Biggie. Mas, sinceramente... Por acaso, curte mais Tupac. Não, não. Mas eu, sinceramente, agora com o passar dos anos, como Tupac tem uma discografia muito maior, tem estado até a apanhar cenas assim, não. Tipo assim, fogo. Não, Tupac também tem gandachões... Aquela fase Machiavelli, curtos? Sim. Não, curto. Eu curto todas as fases até, mano. Tem... Pah, porque até tem instrumentais mesmo que eu gosto mesmo. E a paixão que ele tinha enquanto rapper, também, pá. Mas o Biggie é considerado unanimemente um pouco mais liricista, não é? É uma pessoa que, em termos de... No craft, de escrever, que é um rapper no aspecto da escrita, ser um gajo ligeiramente mais complexo e mais completo. Tupac, performance, emoção... Tupac era mais show-off mesmo. Mais show-off. Performance, pá, emotion, não é chamá-lo básico, nem em termos de flow, porque não precisas de todos serem malabaristas, não é? Sim. Mas também é uma pessoa super importante. Ah, mas já, sempre fui Tim Biggie. Diogo Silva, antes de tudo queria dar os parabéns ao Sam, que para mim é sem dúvida o melhor rapper português de todos os tempos. A pergunta, lá está, a pergunta, que tu já deves ter ouvido centenas e centenas de vezes. Para quando um novo álbum assole? Não há resposta para essa cena. Não há resposta para isso. E eu acho que a cena é tipo, se houvesse resposta, também a dica era não dizer-me. Acho que a cena, hoje em dia, não percas em março. Então deixa-me só fazer aqui um digginzinho. Já tens músicas em carteira para isso? Pá, pronto, se queres saber em que ponto de situação é que podes estar, não está em ponto de situação nenhum. Nenhum. Tem muitos beats de parte, tem muitas ideias de parte, temas já. Esta música chama-se assim, tem rimas para isso. Mas depois é o que eu estou a dizer, este é o processo de anos que demora muito de coisa, mas depois é o que eu estou a dizer, sendo assim demora anos, mas depois, quando é a altura, ok, senta-te. Pac, 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 pac. Já, faz o ensemble. Por isso é um bocado difícil. Mas não há draft sequer de música, não há, é só ideias, um bit aqui, um tema aqui, umas dicas ali. Pá, e eu também não quero fazer disto uma desculpa, mas eu aí nesta última música também digo, para que fazer um álbum se ele dura meses, num certo aspecto que é verdade. Está-te a perceber? Claro que eu também posso ser ambicioso e até ser coerente com o feedback que eu recebo dos meus álbuns anteriores e dizer, não, Samuel, os teus álbuns não duram meses. Os teus. Os teus. Não duram, meu. Não costumam durar mais. Pô, até se os teus ainda hoje se ouvem, é mesmo. Mas também... E estão atuais. Os meus saíram numa altura em que ele não durava meses. Estás a perceber? Sim. Eu ainda não sei um álbum, em nome individual, numa altura em que eu estou a fazer esta crítica. Hoje é mais difícil fazer clássicos do que eu. Em que, se eu... Deixa-me só responder isso. Em que, eu, se daqui... Este agora era o meu novo álbum. Sim. E eu vinha cá três meses depois desse álbum. Se calhar havia aí essa pergunta. Acredita. Acredita. Se pedirem, mal está a reclamar passado três meses. Acredita. 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 Principalmente o pessoal mais novo. Lanças um som. Quando é que sai o próximo? Ai, foda-se. Não, como sabes agora, a fórmula agora é outra, não é? Tu não lanças um álbum. Tu vais lançando sons. Vais lançando sons. Sim, sim, sim. Tu tens feito isso com os fites que tens feito. Mas desculpa lá, qual foi a pergunta que fizeste antes e ainda te lembras? Agora, agora, disseste clássico, não sei o quê. Ah, hoje é mais difícil fazer clássicos do que há dez anos. É pá, já, por cá, se calhar, se calhar, mano, se calhar, mano, se calhar, qual é que tu achas... O último clássico que foi feito. O último clássico que foi feito, mano. É pá, é assim... Também é verdade que é necessário passar tempo para percebermos se é ou não um clássico. O tempo é o melhor juiz de todas as coisas, não é? Nós temos que deixar passar e olhar para trás, foda-se. Olha, esta música ainda se ouve. Não, e agora, também, não sei se está no teu radar, mas, principalmente, malta jovem, utiliza estes termos de uma forma muito luce, banal. Banal, não é? Gote para aqui, Deus para ali, gênio para lá, easy. Assim mesmo, muito facilmente. Daí, é pá, então se calhar há pessoas que... Mano, mas isso é sinais dos tempos, mano, sabes, e nós já temos idade, estás quase uns 40, sou um pouco mais velho do que tu. Já na nossa altura, quando éramos mais novos, isso acontecia, mas agora muito mais, mano, hoje és gênio, amanhã és uma besta, mano. Passas de bestial a besta, assim. É verdade, é verdade. E às vezes, por um deslize, ter uma merdinha qualquer que tu faças, uma merda qualquer que tu digas, um vídeo qualquer... Olha, tens o exemplo aqui do Ronaldo, mano. Estás a ver como é que um gajo de um momento para o outro, pá, demorou uma carreira anos para criar, para limpar a imagem dele de gigalou, que ele tinha, e agora vão recuperar uma merda que ele fez há não sei quantos anos para Punga, caiu do pedestal. Portanto, é difícil, hoje eu acho que é muito mais difícil seres respeitado e continuar numa ativa e ser respeitado. Porque uma coisa é que tu estás... Mano, se tu não fizesses mais nada, Samuel Mira, se tu não fizesses mais nada na vida, tu ias ser goate, o difícil é seres goate e continuares no ativo. Estás sempre a ser posto à prova. Exato. Isso é que é o difícil. Exato. Não, tens razão. Tens razão. Tens razão. Agora recuavas, já fiz o que tinha a fazer, agora vou só produzir. Mas não, mano, continua, sempre que lanças um álbum, ou sempre que lanças um som, a solo, ou um álbum, mais ainda, mano, vais ser posto à prova. Não. E vais ser crucificado ou não. Ou vão-te continuar a fazer a pena. Não, este cara já era. Foda-se. E esquecem tudo aquilo que já fizeste e tudo aquilo que representas no movimento. Mas sabes uma cena, eu pessoalmente, que é isto é que me faz mesmo viver feliz, eu tenho zero ambição em relação ao feedback. Eu, por exemplo, o feedback que tenho tido desta música, para mim, deixa-me até bem emocionado. Não é tipo algo que eu estava à espera. Estás a perceber? Eu aponto sempre, tipo, para baixo. Não é tipo assim, o pessoal não vai curtir. Eu penso assim, não. Pões as expectativas... O pessoal do hip-hop, aliás, eu estava muito satisfeito até mesmo com essa música, até liguei amigos meus próximos mesmo. E quando isso acontece é porque eu estou confiante de algo. Estás a dizer, tipo, que fiz algo mesmo bem. E isto aconteceu. Então a cena... Fico só naquela... Ah, aqui o Regula vai curtir. Mostraste aos teus amigos? Sim, sim, sim. Mostraste, claro. Em primeira mão, aliás, no CD, no CD, e só exclusivamente no CD, antes dessa música começar, tens uma mensagem real do Regula, no dia seguinte, eu ter mostrado a música. Vou ter tão ouvido isto aqui um bocado. E no fim da música... Ele sabia que estava a ser gravado. Não, 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 não. Hoje em dia, como há os voices do WhatsApp, até felizmente fica lá, não é? E é uma cena de love. E depois da música acabar, ainda há uma mensagem do Mace a reagir também. É o pessoal que ouviu em primeira mão. E isso para mim é que é importante. Estás a ver? É o respeito... Dos teus pares. Dos meus pares. Para mim é a cena. É. O resto depois... Pai, fico muito feliz com o feedback. O pessoal tem compreendido bastante bem a cena. Mas fico... Tudo é mais do que aquilo que eu estava à espera. Sim. É bónus. Tudo é bónus. Então nunca vai haver desilusão. Bom, é uma técnica. Um gajo manter as expectativas baixas e depois tudo o que vem é bónus. Não, vives muito mais tranquilo. Vives muito feliz, sim. E não é uma cena tipo... Não é uma defesa. É mesmo tipo puro. Eu sempre fui assim. Eu nunca disse... Pessoal, vou dar um concerto. Apareçam lá porque preciso de apoio. Não. Eu nem quero chatear. Eu nunca digo a ninguém. Tipo aos meus... Bom, amanhã vai ser um som meu. Vê lá se partilha. Ou tipo o meu gosto pessoal. Não, tu tens é que ouvir isto. Não, eu... As pessoas não têm que ouvir aquilo que eu gosto. Se gostarem que gostaram. Estás a ver? É. Por isso... E a cena... E pá, pronto. Tem que sair... E aqui estamos a... Quando há o álbum sol, há de sair quando sair. Mas eu ainda acredito nas cenas dos álbuns. Eu vim daí. Mas, por exemplo... Pá, ainda agora lançámos um álbum de Orelha Negra. Se calhar, se estivéssemos a lançar música à música, como foi este projeto, que foi durante dois anos, é uma situação mais inteligente. Porque as pessoas até estão a ver um projeto em movimento, que dá para espremer mais. É o que se faz agora mesmo. E agora assististe ao último ato desta peça que viste durante dois anos. Pá, e acaba para a cena ter mais durabilidade enquanto existência... Existência, pronto, do projeto. E eu acho que se ficas com vontade de depois comprar o CD. Estás a ver? Que é uma coisa que agora tu... Já agora, quem quiser o CD, não vai encontrar-lhe nas FNAGs. Não. Não vai encontrar-lhe em lado nenhum. Não tem código de barras. Man, como é que tu chegaste a este ponto? Diz. Como é que tu chegaste a este ponto em que não podemos te encontrar nos escaparatos das lojas? Mano, é tipo... Essa é aquela conversa que se vai para uma hora de conversa. É o Já Chega. É o Já Chega. É o Já Chega e porque também é possível. Pois é. E cada vez é mais possível. Sim. E não vamos esquecer de uma cena, que é... Eu quando comecei, o meu primeiro CD de todos, em 1999, ou entretanto, era eu que estava em casa, a fazer as cópias, num CD passado, um CD para o outro, a pôr o autoclante. Ok, Godzilla, King Size, querem mais 10? Ei. Ou querem mais 20? Já. E assim, 10 a 10, 20 a 20, eles davam-me o dinheiro que depois era gasto em música lá. Sim. E assim, no fundo, eles estavam a dar-te dinheiro para tu comprar as lá discos. Já. E ou seja, eu comecei assim, e com todo o prazer, é mesmo aquele prazer, é teu. Quando é teu, há um prazer diferente do que eu estar a fazer as tuas cópias num CD que não é teu. Sim. Depois, passei pelas cenas de algumas editoras. E... Foste sempre queimado em todos os editoras. Da mais pequena à maior, mano. Foda-se. A Valentino Carvalho está a dever dinheiro, a Orelha Negra, há tanto tempo, até estamos a pôr a de vegados à mistura e tudo. A mais pequena, das mais pequenas, sempre a ser entrojado, sempre a... Menos... É a Adele, que até teve um catálogo todo. Sim. É a Adele, é a única editora que eu... Cumpridora. Com quem eu trabalhei, que sempre, pá, que para mim foi a minha favorita. Recebias ao fim do mês, tranquilo, tudo claro, impecável, pessoas que tu sentes uma energia... Eu não sou muito, assim, exotérico. Exotérico, mas... Mas já, que pá, que tu sentes, que podes confiar, não é? Então já viste a volta que esta cena deu, mano? Tu próprio disseste, mano, isto agora, passado não sei quantos anos, vais voltar ao quarto? Exatamente. Quase, não é? Tu não estás em casa a fazer isto, não é? Mas é por questão de autor. Não, mas eu vou-te ser sincero, este CD está à venda há dois dias, há três dias e pá, eu tenho deitado todos os dias às cinco, seis da manhã, porque tenho estado a dar trabalho, as encomendas estão... E és tu que tratas disso? É pá, eu... Tens uma time. Não, qual time? És tu? Não, eu e a minha namorada, a minha esposa. Peraí, teve... Onde é que você vai buscar isto? Já agora vou mostrar. O amorado... Teve as células? Como é que é? Teve as células... Não, mas está mesmo a ser feito... Quer dizer, o CD é feito na fábrica, né? Sim, sim, sim. E também tenho merchandising... Mas as encomendas, embalar e mandar... Tem este chapéu? Era a tua casa? Hã? Tu é que mandas... Tu é que envias os CDs? Não. Ainda hoje estive nos Correios. Tu é que fazes os Correios entre... Man, quer dizer que todos os... Isto é lindo, meu. Todos os CDs que as pessoas recebem em casa foram tocados por ti. Claro que sim. E alguns assinados. Tve as células ponto... Ajuda-me. Ponto PT, ponto com? Os dois domínios, vale. É aqui, mano. Se quiserem o CD do Sam the Kid, vão a tveas células.com ou ponto PT. E o próprio do Sam the Kid... Man, isto é lindo. Vais aí à loja. Isto é lindo. E é o único sítio onde... Bom, já sabes o que vai acontecer. Quer dizer, não vai acontecer nada. Porque estes já saíram todos no... Já saíram todos, não é? Sim. Exeto... Sim, serão todos. Portanto, a cena da pirataria... Não, não. Isto está-se bem. Está-se bem. Eu acho que hoje em dia a situação... Pá, eu também sou o maior pirata. Estou a sacar cenas dos outros. Estes o maior pirata deles todos. Não, e a cena é... Eu acho que eu acredito nisso. Que as pessoas... Para já ainda continua a haver bastantes colecionadores. E continua a haver também aquela cena do pessoal que... Antes de comprar, tem que conhecer. É pá, eu acho que hoje em dia já não há muita cena do arriscar... Sim, ver o que é que está lá dentro. O single era fixe, mas o resto do álbum é uma grande ameaça. Eu acho que o pessoal tem que ter quase acesso a ouvir o primeiro. Seja no YouTube, seja onde for. E depois dizer, não, espetacular. Olha, eu quero ter isto porque gostei. É. Está-se a ver? Mas antigamente eu lembro-me quando entrava nas lojas de arriscar. É pá, gosto desta capa ou... E depois às vezes vavas grandes banhadas. Eu já chegava lá e foda-se. Não é nada disto. Está aqui mesmo. Está aqui. Dez viscas. Tem sido uma loucura mesmo. Pá, porque também aos primeiros dias, não é? Pá, por... Tens ideia de quanto é que já... Já foram em dois dias, não é? Foi 500 CDs. Uou! E, é pá, as t-shirts já foram 50. Chapéus mais uns quantos. É pá, uma... Quantas edições... Quantos CDs fizeram? Mil? Isso vai tão rápido. Já mandaste fazer mais, como é lógico. No acaso ainda não mandei. Não. Não mandei. Então isto vai... T-shirts é que mandei fazer mais. CDs ainda não. Isto vai esgotar rapidamente, meu. Isto mais até ao final da semana. Pá, eu nos dias de hoje, para mim, mil já é muito bom. Mil? O mil vai ser assim, meu. Estão 500 já em dois dias. Já, pronto. Mas é o que eu estou a dizer. O inicial é sempre crazy, né? Mas vamos ver. Isto vai ser rápido. Vamos ver. Estás a ser muito... Estás a ser muito reservado nos teus... Está a ser das expectativas baixas, não é? Exatamente. Era fodido se tivesse mandado... Mandei fazer 10 mil. Exatamente. 10 mil! E depois passado o ano só tinhas vendido 1.500, só 2 mil era fodido. Exatamente. Por isso é que ficas mesmo overwhelmed. Ficas mesmo, pá. É pá. Fico mesmo feliz, mano. Sério. Eu não me admiro nada, meu. Ou tu não... Eu não me admiro. Porque eu tenho perfeitamente a noção que tu és... Pá, tu és muito respeitado, mano. Muito respeitado. Muito admirado. Não só pelos teus pares. Sobretudo pelos teus pares, claro. Mas foda-se. Samuel. O quê? Quem gosta de ti tem que ter isto, mano. Tem que ter isto. Tem que ter isto. E agora sobretudo sabendo que tu tocaste... Foi ele que pôs dentro da embalagem e que foi aos correios. É. Man. Bora lá. Já estamos com uma hora e quase meia. What? Estamos há duas horas à conversa. Ah, já? Yeah. Três perguntas e fechamos. Uma hora e cinquenta. Bora lá. Três perguntinhas. Sérgio Cardoso pergunta... Pergunta muito simples. O que significou para ti o som... Já foi. Bora lá. Sem a cultura musical notória e chega a ser inspiradora, consideras-te um audiófilo ou apenas alguém que gosta mesmo muito de música? O que te inspirou para o beat do Sendo Assim, menos é mais. Abraço aos dois e à equipa Maluco Beleza. Aí está. Boa pergunta. Gostei. Sim, senhora. Consideras-te um audiófilo ou apenas alguém que gosta mesmo muito de música? Apenas alguém que gosta mesmo muito de música. Porque existe um nível de audiófilo. Que é a comunidade. Existe uma comunidade. São os grandes cromos. Audiófila. Gastam milhares de euros em... Presta muita qualidade sonora. E a mim é indiferente. A mim é indiferente. Não é indiferente, mas... Mas como é que quer dizer? Eu, por exemplo, para fazer um beat, um sample. E pá, não preciso de ir ao físico mesmo. Vou dar-me um YouTube ou qualquer coisa. É sério, irmão. Tu não tens que ir ao vinil e sacar o som com... Hoje em dia... Porque a cena é essa. A cena é... Tu ao YouTube, tu vais procurar aquilo que muito dificilmente vais encontrar aqui. Mas tu não tinhas o prazer daquele digging de ir ali? Sim, mas o teu digging... És tão fanático pelo digging que tens aqui uma janela de algo que nunca vais encontrar. Sim, 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 sim. E mesmo por fazeres... Escreveres mesmo rock progressivo... Japonês. Japonês. Os anos 60. Os anos 60. Pá, dificilmente vais encontrar, mano. Sim. E então há aquela fome... Mas também há uma coisa interessante. Que também existe o contrário. As pessoas pensam que tudo o que é físico está na neta. Mas também não. Também existe o digging de tu procurares algo que depois vês se está na neta e não está. Ou seja, também existe esse lado. Sim, 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 esse lado. Depois tem que encontrar isto de outra maneira. Porque não há na neta. Sim. Só há físico. Sim. Mas, pá, atualmente já há uns anos para cá. Não faço questão disso. Tu não gastas... Não és gasto para gastar centeiras de euros num bom par de colunas? Mas, não. Aquele par de colunas custa mil euros cada um. Nunca fui assim. Nunca fui. Pá, sou a coisa básica. Coisa básica. O que for. Nunca... Mesmo até no carro. Não é? Nunca fui aquela cena. É curioso que eu tinha a ideia que tu eras exatamente ao contrário. Que és um purista. Não que és um gajo que gosta de ouvir aquele desgravo que repitares e a cena. Não. Não és por... Não. Giro, mano. Não, sabe? Sou um bocado desenrasca. E, como é que quer dizer? E desorganizado. Isso já não me surpreende. Isso é muito comum aos... Vou te dizer aos géneros mesmo. Os géneros são assim. Os géneros organizados. O cara aças. Porque tu tens tudo na cabeça. Sim, sim, sim. Sabes que é que está tudo... Onde está tudo mais ou menos. É aquele caos organizado que deve ser o teu quarto. E nunca... Mesmo na minha vida nunca tive aquela necessidade do... Sim, o novo iPhone. E agora? O novo coisa. E agora? O novo. Agora o OS. Aquilo que estás a falar um pouco... Se eu estou a dizer que em qualquer tipo de cena... Seja... Por exemplo, eu já há anos... O que é? Descobri a MPC em 1999, 2000. Nunca é mais nada. Então se eu não é ali agora não trabalhos com computador... Não, não trabalho com computador. Eu só trabalho com a MPC. A sério? E hoje em dia há imensos programas que eu não trabalho com computador. Trabalho com computador, depois, quando é para gravar a voz e para ir misturar. Tenho que passar depois as coisas... Mas eu em casa, eu faço só as cenas na MPC. Estás a ver? Tum, 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 tum. Eu não trabalho com computador. Porque até nem sei. Porque eu penso assim... Eu já tive tantos anos ao lado de pessoas a fazerem isso... Porque realmente se eu tivesse o bichinho, já tinha aparecido. Sim, claro, 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 claro. E não me vou forçar... E depois também pelo lado que realmente até gosto da partilha. Gosto... Já fiz dois álbuns... Os meus primeiros dois álbuns era sozinha, claro. Microfone em cima do candeeiro, eu lá vou pôr no récord sozinho. Epá, mas partilha, mano. Gosto da partilha. Não estou a dizer para ter 20 pessoas no estúdio, mas eu ligo uma pessoa, duas. Olha que esta não estava nada esperto. Eu pensava que tu fosse um gajo... Não, eu gosto de ouvir... Um gajo de 300 euros em agulhas, só naquela de... Não, não, não. Eu sou nesse aspecto, sou wet sheep, mano. E mesmo em nível de música e de colecionismo, eu não sou capaz de dar muito dinheiro por um álbum só, porque é raro, mano. Não me interessa. E eu até fico triste, e vou já emendar isso muito rápido, porque a minha discografia... E daí eu também estar feliz agora com esta minha autonomia e a independência, que já devia ter acontecido há mais tempo, de durante anos as pessoas perguntarem-me sobre quero o teu álbum, quero o teu álbum. E não há nas lojas. Uma coisa básica da minha vida, que é... Esta é o negócio... Na parte do negócio, há a parte artística, mas na parte do negócio eu estou a criar um produto. E eu não tenho esse produto. É tão básico. Como é que é, Samuel? Tu não tens um produto daquilo que é... E tens a possibilidade de o fazer. E tens a possibilidade de fazer. Então, eu agora vou reeditar os meus discos que não se encontram à venda. porque, no mercado do colecionismo, praticamente, o álbum de Beats, está tipo 100 euros, coisas assim. Mano, vais ganhar boi daquilo. Não, não, mas... Vais começar a fazer edições limitadas. Não, eu não sou apoiante disso, mano. Porque é tal cena. Eu gosto de fazer tudo para o consumidor. É como se fosse para mim. E como eu já te disse, não sou o consumidor que gosta de pagar muito porque quer o que seja. Eu não vou overcharge os fãs, os verdadeiros fãs, só para dizer que há poucos. Olha, vou fazer só 50, mas cada um é 100. Não, não, não. Eu vou banalizar que é para parar e cobrar o normal, o justo. E para as pessoas terem acesso. Porque eu, se fosse consumidor, era isso que eu gostaria. E não há aqui nenhuma ganância do esta ideia é interessante para fazer dinheiro, é de marketing. Não, mano. É dar acesso às pessoas e irás fazer dinheiro à mesma. Sim. De outra forma. Generalizando em vez de tornando mais eletista. Então, a seguir a isto, na minha loja, praticamente reedição em vinil. Sobretudo. Sobretudo Beachful Moon. Um de cada vez. Vou reeditando e fazendo vídeos também com conteúdo. A explicar música à música. Tenho assim muitas ideias para a plataforma para estar assim a repromover, de certa forma, estes projetos. Deixa só avançar. Parece um pouquinho a dinamizar. Não, não, mesmo. Estás em casa. Samuel, tu estás na tua casa, mano. E é uma honra para mim. Estás assim, não à vontade. A sério. Estás completamente à vontade. O que te inspirou para ouvir-te sendo assim, menos é mais, eu percebo o que é que ele está a querer dizer com isto. Qual foi a dica? Porque a cena é a música, aqui neste caso, ser um background, é quase como um som de fundo para o poema que eu estou a dizer ser a coisa mais importante de tudo. E foi uma cena claramente opcional. Claramente opcional e desafiante no aspecto até de respeito até às regras do hip-hop inicial, que era deixar um loop a rodar e agora o MC é que vai ter o desafio e a responsabilidade de não deixar ficar isto monótono. Já. Estás a perceber? Isso também é um... Aí é que vês o rapper. Estás a ver? Que está a cena a rodar durante cinco minutos, igualzinha. E agora de repente outro flow. Apesar de me proteger que é um loop grande de quatro barras, de quatro notas, ou seja, quanto maior for a melodia depois menor fica menos a monotonia porque se fosse sempre papam-te, papam-te também é repetitivo. E a cansar mais rápido. Ou seja, existe este segredo da melodia se for maior há mais tendência a não cansar tanto. A não cansar tanto. E depois também esteticamente e aí há bocado estávamos a falar também da equalização e essa cena, eu quis mesmo que a minha voz estivesse mais acima do instrumental do que é o habitual. O Iris de Johnny até estava a tentar pô-la mais dentro da música como é habitual e eu estava a dizer não, mano. Este som não é para sentires o kick ou o grave e é mesmo para a voz estar em cima dela. Porque a melodia já tem... é baseada em strings e strings são uma coisa aguda. As pessoas vão perceber a melodia anyway. e é para sentires e é para sentires algo especial. E então é um bocado por aí é para ser minimal porque eu já não tenho sequer nada a provar às pessoas que eu até em muitas músicas às vezes até over... I overproduce. Sim, sim, sim. Fazem um show. Vou seguir um showzinho. Vou mudar aqui um espetáculozinho. Então não tem nada a provar. É mesmo propositado propositado para a voz brilhar e até o início do vídeo eu quis mesmo de propósito começar comigo a mexer na MPC a mexer nos vários fragmentos que depois eu construí esse loop e posso dizer mesmo que esse loop é meu e nunca ninguém vai conseguir fazer esse loop eu desafio qualquer pessoa não é uma cena nada óbvia e eu depois estou aqui a brincar com a MPC eu quis mesmo esta máquina eu tenho seis máquinas destas esta é a última que eu tenho e já deve ter uns seis anos então estás ali mesmo a criar? Sim a mensagem que eu quero transmitir no inconsciente é eu estou aqui a brincar com os vários fragmentos e agora eu vou carregar no play e deixar uma ideia e eu quis mesmo e agora eu afasto-me da MPC para dar a ideia que já não vou voltar àquela máquina ou seja para dizer ele já criou aquela volta ele já não vai ter possibilidade de andar aqui a brincar com a música para dar a entender no teu inconsciente que a música vai ser monótona do princípio ao fim porque eu carreguei no play criei ali uma ideia e agora vou-me embora a base está lá vou-me afastar a música vai ficar a tocar e vai-me acompanhar pela minha cabeça e enquanto eu vou cantando a música estás a perceber? existe mesmo esse propósito de ser minimal como eu expliquei para o desafio das palavras serem a cena e transmitirem a emoção e não ser como às vezes também acontece de rappers estarem escondidos atrás de um beat e o beat ser a cena toda que também é legítimo é uma opção mas é curioso estou fascinado com a tua explicação eu já ouvi isto duas ou três vezes e agora vou ouvi-lo com outra atenção e obrigado por fazeres essa explicação e partilhares connosco às vezes é raro também o artista explicar a malta que não gosta de explicar não sozinho de facto tens partilhado comigo e connosco eu adoro mesmo explicar eu adoro explicar quando me perguntam porque eu também na realidade adoro explicar mas se eu adorar explicar por mim vai parecer um bocado arrogante não eu decidi fazer aqui a melhor opção foi esta para vocês perceberem porque é que foste então promaciar a lentejana pronto já que estamos numa de decifrar as coisas a lentejana e aí Obrigado por assistir.